Você fez minha cabeça Profundo em minha emoção Nada faz com que eu te esqueça Coitado do meu coração Você fez eu sonhar Você me enganou Cai nas suas juras de amor Sei que foi pra você Chuva de verão Meu sonho não passou de ilusão Não, 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 não Não quero mais saber de ilusão Não, 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 não Eu não te quero mais no meu coração Não, 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 não Não quero mais saber de ilusão Não, 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 não Eu não te quero mais no meu coração Vou te arrancar do meu peito Eu juro custe o que custar Quero o amor do meu jeito Alguém que saiba o que amar Você feliz, eu sonhei Você me enganou Caí nas suas juras de amor Sei que fui pra você Chuvas de verão Meu sonho não passou de ilusão Não, 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 não Não quero mais saber de ilusão Não, 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 não Eu não te quero mais no meu coração Não, 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 não Não quero mais saber de ilusão Não, 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 não Eu não te quero mais no meu coração Você feliz, eu sonhei Você feliz, eu sonhei Sei que fui pra você Chuvas de verão Meu sonho não passou de ilusão Não, 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 não Não quero mais saber de ilusão Não, 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 não Eu não te quero mais no meu coração Não, 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 não Não quero mais saber de ilusão Não, 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 não Eu não te quero mais no meu coração Seu coração que não sai Da vida do meu amor As nossas olhas se atraem a paixão É capungo Você tem gosto de querer mais Bateu pro dom e de mim não sai Tô misturada em você Eu tô pagando pra ver Eu quero ser sua namorada Morá-lo Contigo eu vou pra qualquer lugar Tem porto rico a mandar gascar Uma viagem de amor com você Tem que rolar com você Sem pressa de chegar Anda nas ondas do mar da paixão E nesse furacão Eu deixo me levar Só pra te amar Seu coração que não sai Da vida do meu amor As nossas olhas se atraem a paixão Pega fogo Seu coração que não sai Da vida do meu amor As nossas olhas se atraem a paixão Pega fogo Teu suor, meu calor Mistura de amor Teu suor, meu calor Mistura de amor Teu suor, meu calor Mistura de amor Você tem gosto de quero mais Valeu tudo ruim de mim não sai Tô misturada em você Eu tô pagando pra ver Eu quero ser sua namorada Morá-lo Tem que rolar com você Tem que rolar com você Sem pressa de chegar Nada nas ondas do mar da paixão E nesse furacão Eu deixo me levar Só pra te amar Seu coração que não sai Nas nossas olhas se atraem a paixão Pega fogo Tem que rolar com você Coração que não sai Nas nossas olhas se atraem a paixão Pega fogo Seu coração que não sai Na mira do meu amor Nas nossas olhas se atraem a paixão Pega fogo Teu suor, meu calor Mistura de amor Mistura de amor Seu suor, meu calor Mistura de amor Seu coração que não sai Nas nossas olhas se atraem a paixão Pega fogo Seu coração que não sai Nas nossas olhas se atraem a paixão Pega fogo Pega fogo Chegou, virou, botou o cação Balançou, balançou Swing de tremer o chão Isso é caniço Vem sacudindo a multidão Balançou, balançou Cantando amor e paixão Dá meu, balançou Vem a levada do estrado do Pará Vem nesse ritmo comigo Solte seu corpo Você não vai querer parar Você chega a guitarra, swing de Balançou, tem tremer o chão E o som bater no coração Din, din, don O toque é bom pra se dançar E bata na forma da mão Din, din, don Demorou, demorou Vem dançar comigo, amor Demorou, demorou Vem dançar, galipa e sol Demorou, demorou Vem dançar comigo, amor Demorou, demorou Desagalipa e sol Vem dançar, galipa e solida Venha da levada do estrado do Pará Vem nesse ritmo comigo Solte seu corpo e deixe o sono te levar Você não vai me levar Quando tá querendo parar Deixar a guitarra, swing-a Seu somboteiro O toque é bom pra se dançar Irmã-dó Demorou, demorou E vem dançar comigo, amor Demorou, demorou E vem dançar comigo, amor Demorou, demorou E vem dançar comigo, amor Demorou, demorou E sai, calipso Demorou, demorou Demorou, demorou Demorou, demorou Demorou, demorou Demorou, demorou E vem dançar comigo, amor Demorou, demorou Vem dançar Galipso, demorou, demorou Vem dançar comigo amor, demorou, demorou Isso é Galipso Vai dançar! Anda, vem, bebe, vem cá Vem cá pro meu parar Vem pra você ficar De água na boca Vem, bebe, bebe, toca Perto, lâmpade, acho Vem me agitar, que coisa louca Mistura de raça, talerada, ainda morena Meu povo, vem ver As coisas do meu parar A minha cidade é linda, é mais que um paiva Me orgulho em dizer que isso é Belém É Belém do Pará Carimba, cilheira Fui com pita, cacá Açaí na tigela É Belém de Favá Bahia do Guajará Bahia do Marajó Ai, que coisa mais bela Eu vim de lá, eu vim de lá Eu vim de lá também Eu vim de lá, eu vim de lá Vem para Belém Vem dançar o carimba Misturar com a cilha E depois bombardear O ano inteiro Vem na onda do Calypso Na lavada do Calypso Quem não gosta de Calypso Não é brasileiro Misturar de Rassada, lorada e de amor E o povo vem ver as coisas do meu parar A minha cidade é linda, é mais que um maio Eu vou lhe dizer que isso é Belém É Belém do Pará, Carimbó, Siria Tupupita, Cacá, Açaí na tigela É Belém de Papá, Bahia do Guadalá Milha do Varajó, ah que coisa mais bela É o Vigilá, é o Vigilá, é o Vigilá também É o Vigilá, é o Vigilá Vem dançar o Carimbó E depois lambadear Vem na onda do Calypso, na levada do Calypso Quem não gosta de Calypso, não é brasileiro Vem dançar o Carimbó, misturar com Siria E depois lambadear o ano inteiro Vem na onda do Calypso, na levada do Calypso Quem não gosta de Calypso, não é brasileiro Vem dançar o Carimbó, tremendo com Siria Vem dançar o Carimbó Vem dançar o Carimbó E depois do Calypso, não é transpose o Carimbó Dizagem com Siria